E aí galera, tudo bem? Espero que estejam bem. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma questão aqui de operações com matrizes. Aqui a gente tem uma operação que envolve a questão de igualdade de matrizes que vai resultar em um sistema de equações do primeiro grau. Então a questão é essa que está em azul. Na questão, a pessoa que fez a questão dá a matriz M igual a essa aí, x1, y2, a matriz P é igual a essa aqui e a matriz M mais P é igual a essa. Então veja, se a M mais P é igual a essa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar a matriz M com a matriz P e igualar a isso aqui. Igualar a isso, certo? Já que eu tenho a matriz M, que é essa aqui, tem a matriz P, que é essa aqui, eu somo as duas e igualo a essa. Aí eu vou com certeza ter equações em x e y que vão me dar um sistema de equações que não deve ser muito difícil de resolver. Para a gente somar ou subtrair duas matrizes, a gente já viu que elas precisam ter a mesma ordem. Nesse caso, a M e a P têm a mesma ordem. Todas as duas são matrizes quadradas de ordem 2, 2 por 2, portanto. Para a gente somar a matriz ou subtrair, a gente soma ou subtrair elemento a elemento, cada elemento na mesma posição. Então eu vou pegar aqui, para somar M com P, eu vou pegar o x e somar com o y mais 3x, que é o elemento A11 da matriz P com o elemento A11 da matriz M. Então eu botei aqui bem separadinho para você ver. Peguei o x e somei com o y mais 3x, onde o x é este elemento dessa matriz, e o y mais 3x é o mesmo elemento, o elemento correspondente na matriz P. Beleza? Bom, depois peguei o 1, que é este elemento aqui, e somei com o 3. Aí já deu 4, já botei 4 aqui. Beleza? E assim, continuei fazendo o y e somei com este elemento aqui, que no caso é um elemento composto. Somei com o y mais x. Cheguei a essa soma, y mais y mais x. E depois peguei o elemento 2, 2 da matriz M e somei com o elemento 2, 2 da matriz P. 2 mais o menos 1 dá exatamente 2 menos 1, que é 1. Beleza? Ajeitando isso, somando os termos semelhantes, aqui, 3 mais... Perdão. Isso tudo aqui vai ser... Eu vou igualar isso a esta matriz aqui, porque ele já me disse que M mais P é igual a isso. Então, eu somei M com P e igualei a matriz que ele me deu ali, que é x, 4, 5, 1. Bom, agora, ajeitando isso aqui, eu vou ficar o quê? Eu vou pegar esse x mais y mais 3x, eu posso somar o 3x com o x, dá 4x mais y. Então, isso tudo aqui vai ser igual a 4x mais y. Ora, se eu estou igualando as duas matrizes, então, eu tenho que pegar elementos da mesma ordem, da mesma posição e igualar eles. Então, esse aqui é o A11 e esse aqui é o A11 dessa outra matriz. Então, eu vou pegar esse e igualar a esse. Certo? Então, esse elemento aqui, reduzindo os termos semelhantes, vai ficar 4x mais y. Está aqui. Igual a quem? Ax. Beleza? Não precisa fazer 4 igual a 4, porque já está tudo certo. 1 igual a 1 não precisa, porque 1 é igual a 1 mesmo. Agora, na linha de baixo, eu vou ter esse elemento aqui, que é y mais y mais x, que tem que ser igual a 5. Ora, y mais y mais x, eu posso reduzir os termos semelhantes. Eu vou ficar, então, com 2y mais x. Por que eu coloquei nessa ordem aqui? Para poder ficar tudo certinho, as duas equações, o primeiro termo em x e o segundo termo em y. Mas não era necessário. Tanto faz. A ordem das parcelas não altera a soma. Então, eu podia ter colocado 2y mais x, ou x mais 2y. O resultado é esse sistema aqui. É um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis e duas incógnitas. Aí, é só dar uma ajeitada nele e escolher um método que mais lhe convier para resolver. Então, aqui você vai fazer o quê? Vamos passar esse x para o lado de cada igualdade, ou multiplicar ambos os membros da igualdade por menos x. E aí, você vai ter, então, 3x mais y igual a zero. Beleza? Joga até aí. Bacana. No de baixo aqui, eu deixo exatamente do jeito que está, porque não precisa mexer. Deixo desse jeito mesmo. Aí, você escolhe como você quer resolver. Método da substituição, método da soma, escalonamento, como você quiser. Eu, quando eu tenho duas equações só, eu gosto sempre de fazer o método da soma, mas aí você resolve do jeito que você quiser. Para fazer o método da soma, eu tenho que arrombar um jeito de isolar ou de cancelar uma das duas variáveis aqui. Então, eu olho para a equação de cima e vejo que lá eu tenho 3x. E aqui eu tenho x só. Então, se eu multiplicar essa equação de baixo, toda, toda essa igualdade, lado direito e lado esquerdo, por menos 3, eu não altero a igualdade. Certo? Beleza? Isso aí nós sabemos. Então, o que é que eu fiz? Continuei com a primeira equação do mesmo jeitinho aqui. E a segunda, eu multipliquei toda ela por menos 3. Então, ficou menos 3x, menos 6y, menos 15. Beleza? Bom, aí, como eu tenho 3x na equação de cima e menos 3x na equação de baixo, eu posso usar o método da soma, porque aí eu posso cancelar esse 3x com esse menos 3x. E aí eu somo y com menos 6y, dá menos 5y. Zero. Com menos 15, dá menos 15. Beleza? Eu estou somando. Ora, isso tudo aqui eu posso multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. A gente sabe. Vai ficar, então, 5y igual a 15. Dividindo toda essa igualdade por 5, ou, como você preferir, passa o 5 para o outro lado, fazendo a operação inversa. Está multiplicando, passa dividindo. E y, então, vai ser 15 dividido por 5, que é 3. Beleza? Então, eu encontrei o y. Para encontrar o x, eu escolho qualquer uma das outras igualdades, das outras equações, e coloco, substituo o valor de 3 no lugar do y. Por exemplo, eu vou pegar essa daqui, que está mais fácil, porque está igual a zero. Então, 3x mais y igual a zero. No lugar do y, eu ponho menos 3. Vai ficar, então, 3x... Coloco 3, perdão. 3x mais 3 igual a zero. Esse 3 passa para cá, como você quiser, nessa linguagem mais popular, fazendo a operação inversa. Então, vai ficar 3x igual a menos 3. Depois, você pega o 3, que está multiplicando o x, passa para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é dividindo. Vai ficar, então, x igual a menos 3, dividido por 3, que dá exatamente o mesmo. Está bom? Ora, se você não entendeu essa questão do sistema aqui, não tem problema. Deixe uma mensagem para mim, ou lá no canal do WhatsApp, ou no canal do Telegram, ou no Classroom, ou, então, no próprio comentário desse vídeo, que eu mostro com maiores detalhes os métodos de resolução de sistemas de equações lineares como esses aqui. Está bom? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que valha o joinha. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.